Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita opinião e informação aqui no seu boletim a ver. Então se você curte o nosso quadro, já larga o dedo no like aí, já se inscreve no canal, liga o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui e já aproveita para seguir a gente nas outras redes sociais. É só procurar pelo arroba avascaínos e vamos logo para a informação porque a gente tem muito assunto hoje. O balcão de negócios do Vasco está aberto, está rolando uma verdadeira reformulação de elenco, puxada aí pela venda do Tales, não é mesmo? Vamos recapitular aqui. Saiu o Henrique essa semana, o Tales foi vendido lá para o New York City, trouxe uma boa grana para o Vasco, cerca de 40 milhões de reais. O Carlinhos também saiu, também representa uma economia, né? Houve ali uma rescisão de contrato, o Vasco não ganhou nada de dinheiro vivo por essa rescisão, mas tem a projeção de economizar aí cerca de 3 milhões e meio de reais só em salários que ele vai deixar de pagar para o jogador que tinha contrato até o final de 2022. E vocês sabem também, não deve parar por aí essa reformulação. Não deve parar por aí, o Flávio Dias já trouxe essa informação ontem no Avene News, o Emerson Rocha trouxe mais informações no Bom Dia Gigante de hoje, falando que outros jogadores aí podem ser negociados, e parece que o próximo na fila é o Andrei, né? Deve aí ser negociado ainda nesse primeiro semestre, ainda nessa janela que deve abrir daqui a pouco do futebol mundial, não é mesmo? E aí o Vasco precisa se movimentar para se reforçar. Até por conta disso, a gente viu essa semana também o Vasco anunciando aí alguns reforços na sua base. Jogadores aí com idade do Sub-20 ainda, que devem ser aproveitados inicialmente no Sub-20, mas que já é o Vasco pensando a médio, longo e prazo aí. Se a gente está abrindo mão do Tales, está abrindo mão do Andrei, tem que trazer mais gente para daqui a um ano, dois, três, o Vasco vender também, e aí essa roda girar, né? A diferença aí entre o valor que você traz, o jogador, e o valor que você vende, que acaba dando um lucro para o clube. A gente pode incluir nessa lista também aí a própria compra em definitivo do MT, que o Vasco comprou aí com os recursos da venda do Tales, também serve para reforçar esse pensamento. Quem são esses jogadores então que o Vasco anunciou no Sub-20? O primeiro é aquele atleta paraguaio que já estava treinando no Vasco há algum tempo, mas não estava com a sua situação regularizada ainda. O Elias Ovelar, parece que agora está tudo regularizado, ele já pode estrear pelo Sub-20 do Vasco. O Emerson Urso também, que a gente anunciou no boletim aqui há um tempo atrás, do interesse do Vasco, da negociação que estava ali praticamente concretizada. Pois bem, pelo Vasco da gama, Emerson Urso aí, que vem por empréstimo de um ano, está no último ano do Sub-20 e pode, quem sabe, até ser aproveitado aí no profissional ainda nessa temporada, já que ele já vinha atuando entre os profissionais no Campeonato Paulista, ele que vem do São Caetano. E finalmente, o último reforço é o Lucas Pérez, zagueiro que vem da Ponte Preta, vem aí também para reforçar o Sub-20 e quem sabe, no futuro próximo, reforçar também a equipe de profissional. Vão ficar de olho nesses atletas, ver como é que eles desempenham na base, como é que é o desempenho deles jogando aí no nosso Sub-20. E quem sabe, não podem ter uma oportunidade com as brechas que vão se abrindo no time profissional. Acho que o Vasco não pode ficar aí, não pode parar por aí, precisa ir ao mercado, principalmente em se confirmando aí mais saídas. Acho que precisa procurar jogadores mais experientes. O Garoni fez um levantamento muito interessante no canal dele, mostrando como o time do Vasco ainda é jovem. Você pega ali o time titular do Vasco, o Alexandre Pássaro até fez um bom trabalho ali de trazer mais experiência para o time. Trouxe Vanderlei, trouxe Zeca, Morato, o Rômulo é reserva ali, mas pode, de repente, briscar uma vaga no time titular, tem o Castan, tem o Cano. O time titular do Vasco é um time experiente, cascudo para enfrentar a Série B. Mas se você pega o reserva, os reservas é tudo molecada, é tudo aí de 22 anos para baixo, entendeu? Então o Vasco precisa, sim, trazer um pouco mais de experiência para esse time. Vamos ver, né? Acho que com o Vasco realmente confirmando essas vendas, esse dinheiro entrando aí, a gente já deve começar a ver anúncios de alguns reforços pontuais para o elenco. Agora, a gente sabe, né? Do jeito que o Pássaro trabalha aí, é o Pássaro quase num pia, né? A gente só sabe das notícias quando elas estão confirmadas, então, quem sabe, a gente não vai ser surpreendido aí no futuro próximo, né? E por falar em dinheiro entrando, cara, temos boas notícias aí. Aparentemente, o São Paulo está muito encantado com o Benítez, o craque que a gente conhece tão bem, né? Está fazendo ali um começo de temporada muito bom no São Paulo, a ponto do Tricolor já estar interessado em comprar, em definitivo, o jogador. E no que que isso interfere no Vasco? Ora, quando o Vasco negociou o Benítez com o São Paulo, ficou acordado ali que caso houvesse uma futura negociação, o Vasco receberia mais uma graninha. Então, se o São Paulo realmente confirmar esse interesse aí e comprar o Benítez em definitivo, deve pingar um dinheirinho aí para o Vasco, né? Benítez, que ainda causa muita comoção entre os vascaínos, o desempenho dele no São Paulo tem gerado uma série de discussão, se o Vasco deveria ter insistido para ficar com ele ou não, se faria sentido ter o Benítez para jogar a segunda divisão. Esse, inclusive, é o assunto do próximo episódio do podcast do Atenção Vascaínos. Então, fiquem ligados, deve sair nessa quinta-feira. Você pode procurar aí no seu agregador de podcasts preferido ou então conferir lá no AV+, o segundo canal aqui do Atenção Vascaínos. amanhã vai ter mais um episódio do nosso podcast tratando esse assunto, né? Benítez, o Marquinhos Gabriel que veio para o seu lugar aí, será? Quem é melhor? Será que o Vasco conseguiu substituir a altura? Confiram lá no podcast. E para ficar também numa notícia ruim, não ficar só com a notícia boa aqui, senão a galera não vai nem entender direito, né? Do mesmo jeito que a gente pode ganhar uma grana aí com a eventual compra do Benítez pelo São Paulo, um dinheiro que a gente estava contando aparentemente não vai rolar, que é a premiação do Cariocão, né? A Ferdi confirmou também ontem que não vai rolar a tal da premiação, o 1 milhão que a gente estava falando aí, que o Vasco poderia ganhar pelo título da Taça Rio, muita gente colocando esse valor aí como o principal motivador do Vasco para conseguir esse campeonato. Pois é, pelo visto, não vai rolar. A Ferdi está alegando que o dinheiro da venda, dos direitos de transmissão, não atingiu ali o valor que eles acreditavam que ia atingir, né? Por mais que os clubes tenham até alegado aí que a venda do Pay Per View surpreendeu, foi um bom número, os números não mostram isso, né? A Ferdi estava contando com uma arrecadação maior para sobrar uma graninha e distribuir para os clubes em premiação. Segundo a Ferdi, esse dinheiro não existe, não chegou aos cofres da federação e, portanto, não haverá premiação. A motivação para a gente aí, no sábado, ganhar do Botafogo tem que ser outra. Tem que ser aí a rivalidade contra o Botafogo, né? Aumentar a escrita que a gente tem em cima deles, a freguesia que eles têm com a gente, tem que ser a preparação para a Série B e até mesmo o título, porque o título não é bom, o título é um troféu de consolação, mas se está disputando tem que vencer, é mais um título para a gente botar nas nossas galerias. A motivação tem que ser essa aí, porque dinheiro mesmo, dinheiro não vai entrar. E, finalmente, a última notícia do dia é também falando de reforço, de idas e vindas. Vamos falar de um jogador aí que a gente não sabe se vai ou se fica, se vem ou se não vem. Estou falando de Bruno César. Pois é, segundo informações do Esporte News Mundo, o Penafiel, que é o clube de Portugal no qual o jogador se encontra, está interessado em permanecer com o jogador por mais uma temporada, está abrindo negociações com o Vasco para tentar uma renovação. Gostaram do desempenho do jogador, né? O Bruno César, que jogou lá 25 das 33 partidas do Penafiel no campeonato da 2ª Divisão Portuguesa. Jogou 22 como titular, então quer dizer, dois terços dos jogos pelo campeonato português ele jogou pelo time, fez 5 gols. Um desempenho razoável que faz com que o Penafiel queira permanecer com o jogador. Aí você vai me perguntar, ora, se o Penafiel quer ficar com o Bruno César, o Vasco também não quer ficar com o Bruno César? Está resolvido, né? Deixa o cara lá. Pois é, mas qual é a questão? Qual é o grande problema aí? Dinheiro, né? Dinheiro. Porque o Bruno César foi emprestado para o Penafiel, mas com o Vasco pagando cerca de 70% do seu salário. O que representa aí mais de 100 mil reais por mês que o Vasco teria que pagar para o Bruno César e não está pagando, inclusive. Aparentemente, não está pagando. E aí, o que o nosso passarudo quer? Ô, Penafiel, você quer ficar com o Bruno César? Beleza. Mas vamos reajustar isso aí, né? Você paga uma parte maior do salário. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um esquema onde o Vasco não precise ficar aí tendo que arcar com todos esses custos para um jogador que o Vasco nem está aproveitando. E o Penafiel, por outro lado, argumenta, pô, Vasco, peraí, a gente gostou do jogador, ele tem aqui a ajuda da equipe, mas a gente está vivendo uma situação financeira complicada, o Penafiel não conseguiu subir para a primeira divisão do Campeonato Português, então não temos dinheiro. Não temos dinheiro. Como é que a gente faz aí? Como é que a gente faz um bem bolado aí? A questão está nesse pé aí, e agora vamos citar as negociações. O empréstimo do Bruno César para o Penafiel vai até o dia 30 de junho, então é mais ou menos esse o prazo aí que os dois clubes têm para tentar entrar num acordo. Caso não consiga fazer essa prorrogação, o Pássaro já falou, né? Se ele quiser ter uma chance, de novo, no nosso amado clube, ele que tem contrato com o Vasco até maio de 2022, o Pássaro já deu aí o caminho das pedras. Primeiro, vai ter que aceitar uma baita de uma redução salarial, porque o salário dele não se encaixa nas novas diretrizes do Departamento de Futebol do Vasco da Gama. Aceitou reduzir o salário? Aceitou trabalhar com produtividade? Aquele esquema que a gente sabe? Beleza. Ainda vai ter que passar pelo crivo da comissão técnica. O Marcelo Cabo vai ter que avaliar se cabe ter Bruno César no elenco do Vasco. Algo me diz que ele vai falar que não, que não cabe, e aí o Vasco vai ter que procurar outro destino para o jogador, de repente um outro time lá da segunda divisão de Portugal para emprestar o Bruno César. Aqueles problemas, né, que vão se acumulando no Vasco e a nova diretoria tem que resolver. Beleza? Isso era o que a gente tinha de informação por hoje, então. Diga nos comentários a opinião de vocês. Você daria mais uma chance para o Bruno César? Diga aí nos comentários. Acha que o Vasco faz bem de vender o Andrei para poder ter os salários em dia? O que você achou desses reforços da base? Muitos assuntos hoje para a gente discutir aqui na caixa de comentários. Não deixe, então, de dar a sua opinião aqui debaixo. E não deixe também de curtir nosso vídeo e se inscrever aqui no canal. Mais tarde, tem o Flávio Dias ali no AV News trazendo todas as informações, todas as últimas novidades sobre essa semana agitada do nosso Vascão. Amanhã tem o Emerson Rocha no Bom Dia Gigante trazendo mais informações. Aqui você está sempre atualizado. E mais tarde, vai ter aqui o Felipe Tiru no seu Boletim AV. Espero contar com a sua audiência. E até lá, a gente vai se falando. Inscreva-se no Namaw Inscreva-se no canal Obrigado.